Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia prendeu mais um envolvido na morte do maquiador assassinado dentro de um salão de beleza no Vieira Alves. Seis pessoas participaram do crime segundo a polícia. Dione Costa dos Santos, conhecido como Macaquinho, ajudou na fuga de Diego Sabino, que atirou contra a vítima, e de Jéssica Alves, que serviu de apoio para a execução do maquiador. Ele disse que não sabia do que se tratava, e aí ele se encontra com o Diego, que era o pistoleiro, tentando fazer aqui uma retrospectiva. E aí, segundo ele, o Diego, que lhe passou uma arma e falou que depois iria falar qual seria o local para ele ir. O Dione disse que achava que seria um assalto. No entanto, chegando ao local indicado, quando ele teve contato com o Diego, o Diego falou, olha, na verdade vou matar um cara. Esse vídeo mostra o momento em que Diego entra no salão com Jéssica. Em seguida, ele dispara contra João Felipe de Oliveira Martins. De todos os envolvidos na morte do maquiador, só faltava Dione ser preso. E segundo a polícia, a ordem para matar a vítima veio de um detento da unidade prisional do Puraquecuara, conhecido como José Mateus da Costa Vieira, conhecido como Sapo. O mandante já foi ouvido aqui na Delegacia de Homicídios. Ele disse que conhecia a vítima de vista lá do Mauazinho. Segundo ele, tanto ele quanto a irmã eram usuários de droga, à época que moravam em Mauazinho, à época, não atualmente. Acho que ele não tinha nada a ver com isso. No entanto, nós ouvimos o seu companheiro lá do sistema prisional, o Radisson Rafael Bonatz, ele veio aqui também, está no sistema prisional, e ele fala que ele recebeu essa missão do Sapo, na verdade, para regimentar pessoas aí para cometer esse homicídio. Segundo a polícia, o caso já está quase concluído. Além de Diego, Jéssica e Dione, já estão presos Alana Holanda e Radisson Rafael, responsáveis por recrutar os envolvidos no crime. José Matheus, o mandante do assassinato, segue detido na unidade prisional do Puraquecuara. Todos vão responder por homicídio. A polícia militar prendeu uma quadrilha especializada em assaltar casas aqui na capital. Foi no começo da tarde. A prisão foi resultado de uma denúncia por meio do WhatsApp da ROCAM. Segundo a polícia, os cinco homens fazem parte da mesma quadrilha. Eles atuavam no 5-7, no roubo, e era uma quadrilha, eles tinham contato, eles faziam um contrato entre si para estar cometendo os crimes. Carlos Alexandre da Silva Azevedo e Tiago Carvalho foram presos na Avenida das Torres. Já no Aliança com Deus, na Zona Leste, a polícia prendeu Paulo Sérgio Souza Pereira, Auzemir Nascimento Soares e João Anderson Lima Araújo. Denunciaram que eles estariam pretendendo acometer roubos pela cidade e conseguimos abordar os dois primeiros numa motocicleta na Avenida das Torres e eles indicaram uma arma e eles indicaram o local que estariam os outros três no veículo. A gente conseguiu abordar o veículo também, Aliança com Deus, e logrou encontrar mais três armas com eles. Com o grupo foram apreendidos três revólveres .38 e uma arma calibre .380, munições, celulares, um carro e uma moto além de dinheiro e droga. Eles foram indiciados por roubo e formação de quadrilha. Dois jovens morreram soterrados ontem à tarde quando foram brincar em um barranco em Silves, interior do estado. Outros dois rapazes que estavam com as vítimas ficaram feridos e estão internados. Os corpos foram velados em uma igreja evangélica da cidade hoje de manhã. A prefeitura de Silves decretou o luto oficial de três dias. Um jovem de 19 anos morreu afogado em um balneário na colônia Antônio Aleixo, na zona leste da capital. Foi nesse domingo. O afogamento foi por volta das duas horas da tarde. Joel de Souza Barros estava no balneário com a irmã dele e alguns amigos. O jovem de 19 anos estava bem próximo àquela área de pedras. Segundo o corpo de bombeiros, ele havia consumido álcool e não sabia nadar. Foi quando ele caiu no rio e desapareceu. Caiu num local onde não tinha pedras, era um vão direto, certo? Dez metros aproximadamente, segundo a informação dos nossos bombeiros que estão realizando a busca. E até tentou acenar, mas como estava distante, não foi possível que os outros chegassem para fazer o salvamento do mesmo. Segundo alguns banhistas, o balneário não tem salva-vidas e os afogamentos são comuns naquela área. Como você pode ver, isso aqui é uma área onde encontram muitas pedras, a gente não sabe exatamente onde está pisando. Então, não foi uma área que foi catalogada ainda, não foi uma área que foi feita ainda um reconhecimento para as autoridades. E, como você pode verificar também, não tem um salvavidas aqui, guarda-vidas. E, pelo desconhecimento dessas informações, pode realmente se tornar uma área de perigo para os banhistas. Os bombeiros chegaram ao local em menos de 15 minutos e, depois de duas horas de buscas, encontraram Joel. O corpo dele foi levado para o Pelotão Fluvial, no centro de Manaus. De lá, seguiu para o Instituto Médico Legal. A segurança vai ser reforçada nos principais centros de compra da capital para esse fim de ano. No centro, uma operação já começou. No sábado, homens da PM já estavam espalhados pelo centro da capital. Mais de 50 vão reforçar a segurança por aqui em cada turno. A Polícia Militar vai trabalhar em parceria com a Civil. Uma delegacia móvel vai funcionar nessa área. O tempo de resposta, toda e qualquer ocorrência ali no centro da cidade, será direcionado para essa delegacia móvel, além do nosso policiamento extensivo geral ali na área central. O reforço também vai ser feito em outras áreas comerciais. Os policiais vão fazer rondapé de bicicleta e moto. Como é o caso do Fuxico, como é o caso do centro comercial do Manoa, da Alvorada, da Compensa e do bairro de Educandos. O assunto foi discutido hoje com lojistas da capital. A ideia é garantir segurança para que os consumidores possam ir às compras e, assim, aumentar as vendas. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, alguns empresários que fecharam as portas por falta de segurança, cogitam reabrir, principalmente na área do Vieira Alves. E abrindo as lojas, nós podemos contratar mais. Estamos esperando 2 mil pessoas, mas nós podemos contratar mais se as lojas abrirem. Então, esperamos que a Secretaria de Segurança faça o seu papel, o Estado faça o seu papel, para que a gente possa abrir maior número de lojas e contratar mais pessoas. A operação já começou e vai durar até o fim do ano. O Detran vai divulgar nos próximos dias os nomes dos 10 mil selecionados para o projeto CNH Social. As aulas começam mês que vem na capital e em janeiro no interior. E é só para a categoria A, ou seja, moto. 280 mil pessoas se inscreveram para tirar a carteira de habilitação de graça. A dona Edina Maia e os três filhos concorreram a uma vaga. O valor está muito alto, né? E com essa crise que está acontecendo, eu estou desempregada, meus filhos também, né? Então, a gente está precisando, realmente a gente está precisando participar desse programa. O filho mais novo tem 28 anos. Desempregado quer a habilitação para tentar conseguir um trabalho. Eu preciso da habilitação, quero trabalhar também na hora de dirigir, que é mais fácil, né? E conseguir um emprego melhor. A habilitação oferecida pelo Detran é categoria A, para dirigir moto. Em média, nas autoescolas, ela custa de 800 a mil reais. Nos próximos dias, o órgão deve divulgar os nomes dos contemplados. 9 mil vagas são para o interior e outras mil para a capital. Nós vamos trabalhar em cima de motos. Praticamente, de 20 motos que tem no município, só três são habilitados. Então, a nossa preocupação maior é levar isso aos municípios, né? Que é onde as pessoas têm mais necessidade, maior dificuldade de fazer uma escola, uma autoescola, né? Então, a nossa preocupação é essa. E nesta segunda-feira, o Detran inaugurou mais um posto de atendimento. Desta vez, em um shopping na Zona Oeste de Manaus. Esta unidade aqui é como se fosse um mini Detran. Aqui, haverá todo tipo de atendimento que é servido na central do Detran. O posto vai funcionar das 9h até às 17h, de segunda a sexta-feira. O atendimento também será agendado no site do Detran. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, tchau.